Deixa eu relembrar como é que era o nosso cenário atual aqui Eita pera, achei que ia dar soluço Acho que é esse aí Tá, meu bom remonte tá aqui, o que que eu tinha perdi no exército dele? Escudeiro? Ou foi arqueiro? Acho que foi arqueiro, né? Ou eu perdi um peregrino, não lembro É, o que é que eu acho que foi um peregrino Um arqueiro e um peregrino Que aí ficaria dois de cada Ou não, eu tinha dois escudeiros de escudo, né? É, acho que era isso, dois escudeiros de escudo que eu perdi Minhas campanhas mais vistas são de Medieval 2 e Rome, é o carro mais do meu canal, olô Só arqueiro? Não era dois escudeiros de escudo? Desse aqui? Confuso Enfim, eu não vou recrutar agora mesmo, porque eu não tenho ainda Ah Cadê meus exércitos? Aurelio Ah tá, tinha aqui a treta com o Luthor Harkon Que ele tava indo pra cima da gente, né? Vamos ver até aqui só O exército dele tá bem fraco, não vai querer atacar a gente, né? Acho bem difícil Mas já que eu tô com 51% e o jogo tá falando que eu não tô com 50% Então, vamos andar até o final aqui e vamos fazer uma emboscada pra ver se ele desembarca Muito bem Escudeiro de escudo? Acho que foi um arqueiro e um escudeiro Eu acho que era dois escudeiros, Clever Eu lembro que eu troquei uns arqueiros pra ter mais cavalaria, eu acho Os direitos do Borremond só tem um arqueiro Ah, é isso mesmo Eu tinha que tirar dois arqueiros pra botar minhas cavalarias Suave, minha renda tá 76, mano Tem como ficar melhor? Ah, eu lembro que tinha uma galera que Opa O Eldão Os cara pegou as da de Al Haik aqui, né? Eu comprei filhos deles e eles pegaram a Al Haik Que deuda Mano, vou nem tentar ir lá brigar com eles agora que não dá, né? Vocês também estão em guerra com o Luthor Harkon O Império também já tá aqui chegando com tudo Vou até dar um olh pro Império aqui, ó Luthor Harkon vai lá, boa sorte Valiante Lord Aqui tudo tá dando atrição porque tá tendo tempestade Então não vamos pelo mar, né? Lord Sem condições E agora minha renda ficou negativa Maravilha Bom, vamos atacar aqui o Pico Branco Não era um escudeiro e um arqueiro, era um arqueiro e um escudeiro, ah sim, agora fez sentido, é verdade Acho que era isso mesmo Pô, já botei um negócio de redução de manutenção do Alan aqui, né? Vou até botar uns equipamentos nele, que eu esqueci Todos que são os melhores já estão meio que ocupados, né? Então... Ah, tem um com... Um bom remonde, mas não é tão bom Esse é um da discorda com quem? Ah, esse aqui... Vai nem usar Não tô usando essa senhora, hein? Espada de anti-heróis Tarismã Resistência global Item encantado Poção da cura Liderança Velocidade Várias bandeiras Pega esses de baixas capturadas E... Chances de sucesso de gerais inimigos, menos 10% Tá, agora pega a cidade aí A morte para o inimigo Os truqueis não jogam bem Torarok tem ouro, então eu não vou libertar... Você vê que eu já libertei o Tiranoqui, né? Então não vai dar pra liberdade não Então eu vou pegar Torarok pra mim Porque eu quero ouro Adoro ouro Eu preciso de dinheiro, gente Desculpa Poet Mid Renomado Poala Vai dizer ainda mais Coloca o nome das unidades de fantasmas do meu exército de mortos da guerra Pera aí O Paladino Vai explorar as regiões aqui Nossa, Khemri tá com a dinastia de Hakkath Acho que eu já vi todos os risos da tumba pegando Khemri Pronto Hummm Nada que possa... Eita Os caras feriram todas as minhas construções Pô, só tem este tec para consertar e tudo isso que eu estou gastando Tá bom, né? Bom O cara que Ziffrin também já mandei se atacar o loutor Harkon, né? Mas qualquer coisa o Aurélio briga com ele, sem problema Eu teria que voltar um exército para ajudar o rei Meu senhor está cheio de alvos Norsk, Univis Férias e Quais dos Vampiros Três inimigos Zang não conserta Ele se arruma sozinho Ih 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 Mas demora pra caramba arrumar sozinho O que eu me lembro desse negócio de arrumar sozinho Eu acho que não funciona no Rheimers não, Ronald Eu acho que só funciona nos históricos Eu lembro que uma vez eu tentei esperar Quando estava um tequinho assim, de nada Para consertar E ele não consertava de jeito nenhum O Moscado da Aurélia foi frustrada Mas aparentemente o loutor Harkon correu Porque ele viu que estava vindo o mundo inteiro em cima dele Ele não é louco o suficiente A gente vai atacar a gente assim Acho que o Império fez algum acordo com os anões, né? Porque eles estão meio que de igual para igual em terras Uma vez eu vi o Belegar com o Camry Caraca, eu nunca vi os anões pegarem A cidade dos Reis da Tumba O que você gostaria, meu cara? Lença militar? De defesa está ótimo Pensando aqui agora se eu devo jogar mesmo Medieval 2 Eu tentei fazer uma jogatina de Medieval 2 jogando Mod do Warcraft Só que não crachava também, mano, não conseguia jogar O que eu fiquei com mais vontade de jogar foi esse Mod do Warcraft Foi uma trampa configurar Acho que está configurado até hoje na real Mas não fica crachando Acho que é um Mod muito pesado no jogo, sei lá Tem o Mod do Senhor dos Anéis também Ah é, não lembro onde essa galera está Eu sei que esse aqui só tem um exército escondido, né? Que é esse aqui E esse aqui Que ele conseguiu recrutar no mar o outro exército Third Age é a sua cara Então, mano Acho que eu queria jogar o Third Age Será que ele é estável? Porque o do Warcraft eu fiquei bem triste que eu não consegui jogar Teve uma campanha que os calangues invisíveis dominaram uma parte de Norsk e Karakadak Com outra parte, Norsk virou as Coreias Norsk morreu O Império e eles conquistaram as Serras do lado e a dos Orcs, hein? Pois é Ahn Heráldica de Bordelô Manan é mais que uma divindade É a fonte de sustento de muitos cidadãos bordelãos Bordelãos? Aí o Luthor Harkon O que que deu dele? Nada Não vou com o Mar com você, hein? Mano, eu acho que eu consigo atacar eles duas vezes Com o alcance que eu tenho aqui Será que dá? O exército dele está bem fraco Por favor, dê alcance Espada de cera, me dê a visão além do alcance Correu Ah, não vou até alcance O cara recua muito, mano Que ódio que eu tenho Minha esperança é que os anões aqui atacem Se o Grumbina atacar aqui pegando meu reforço Que agora não tem como recuar A gente consegue destruir esse exército Nossa Grumbina, por favor, nunca te pedi nada Vamos atacar aqui Se na terra ele foge para PQP, imagina no mar, aqui é tudo liso Então essa de liderança eu vou colocar para essa galera aqui Velocidade eu vou colocar para os Pegasus Vamos só resolver a skin, nem precisa do restante Agora nós vamos ter ouro, meus amigos Dorur Enquanto isso Poderia já pegar esse portão também Vamos lá pegar então Abandonar ou é nosso Ocupa Ocupa Sem problema Aqui agora o portão da águia vai se chamar Portão Do Pegasus Pronto Aqui é a nossa linha de defesa bretoniana Para ajudar o Vortex Eu já peguei tudo o que eu queria Coloco isso aqui Aumento a dimensão da área de liderança Pesquisa Decreto Ordem Pública Tem um pad de 4GB desse mod de orquestra Instalou ele, Zang? Sim Porque sem ele não funciona Coloca Se eu colocar crescimento na reposição de baixo seria interessante Coloca a taxa de pesquisa Coloca a taxa de pesquisa Vai dar uma acelerada para a gente O Pregs Key vai ter outra rebelião Por que está tendo tanta rebelião aqui? Bom, os anões são primeiros a fazer o turno Eles são antes de uma esfera Então acho que eles vão atacar sim Estou torcendo aqui Olha esse império Olha esse exército do Franz Cinco ricos guardas Cinco ricos guardas Quatro cavaleiros do império Esse aqui ele aprendeu na Bretonha Como é que monta exército Para que a infantaria, Franz? Mede cavalaria que está tudo certo Aprendeu muito na Bretonha como é que monta exército O guardião Skagg voltou para atormentar o Zen Pois é, a campanha da Lifanar foi uma corrida para destruir Skagg Nossa Tinha que estar mexendo o Borremond Estou esquecendo de mexer Eu vou mandar ele ir para o topo Pegar esses dados que O Nagar onde pegou Torcendo aqui para o Gurum Brindle fazer a decisão certa Deixa eu ver o que o Nagar onde Quais zampios vai fazer O Marekif está atacando esses dados aqui dentro do Vortex Achando que está abalando O Borremond está do lado dele Ok Os exércitos mexeram Vai lá Harcum Agora o Harcum vem para cima da Aurélio? Não Porque eu acho que pelo exército do Harcum estar aqui Os anéis não vão atacar Você sabia que existe um jogo do Senhor dos Anéis Que é tipo um Company of Heroes? Eu sei que tem um que parece Jovem Pires Não sei se é isso que você está falando Lá vem o Franz para a briga marítima Ataca com o Brindle por favor Velocidade máxima Eles vão atacar o Dr. Harcum? Ah perdeu velho Não mano Tinha que atacar uma esfera Tinha que ganhar Por que você vai fazer um exército difícil? Coloca o nome da cidade de que tem ouro dos elfos De cruzada dos nobres Mas não faz sentido o nome da cidade de ser cruzada Olha esses exércitos do Calfores com 5x guarda Pelão desgraçado Ainda mais no Steel Fate O cara veio com tudo Ele viu a gente usando os cavalos para lá e para cá E ficou com inveja Aí montou os dele Tinha reparado que estava caindo da cadeira ali na webcam Tinha reparado que estava caindo da cadeira ali na webcam No livro dos clutzes Shingame Seja bem vindo Shingame Seja bem vindo Shingame Realmente eu não estava esperando o Sub Eu tomei um puta susto velho Deixa eu ver se eu li o nome certo do cara né Porque eu não queria dizer direito Shingame 100 Muito obrigado pelo apoio mano Seja bem vindo Ele sabia que com o semigrifo seria uma merda Avelorn bêbado conquistando tudo naquelas terras É até que não estão conquistando tudo não Estão bem de boa até Eu só estou com o Portão e o Vardagaia que eu dei para eles Mano está tanto tempo essa live Não, está 20 minutos Esqueci de avisar no Discord né Desculpa Erro meu Ah, Averlândia Você falou Avelon Avelon Achei que era Avelorn Esse paladino está aqui só para Magrita Assaltos noturnos Está de boa Se eu atacar ele aqui ele vai conseguir recuar de novo Ele está conseguindo pegar regimento renomado no mar É uma maravilha Os homens feras são tipo a causa dos zumbis Eles fazem o que quiser no mar Eu não vou perseguir no mar Não dá certo Aqui do exército do Aurelio Eu lembro que eram dois escudeiros que tinham perdido E um arqueiro O arqueiro eu acho que dá para recrutar aqui né Ou não tem a ferraria aqui Não tem a ferraria aqui Eu não preciso da ferraria? Enfim, recruta aí então o que falta Seria bom construir um negócio de infantaria aqui Mas eu preciso do dinheiro para melhorar a cidade Graça o Sigma Fica aqui em Tobaro Vai que eles dão um vacilo lá e a gente consegue atacar eles Não vou esquecer de mexer o Borre Mont agora Não contava comigo aqui, não é mesmo Malekith? Grita mesmo lá Mas não dá para fazer emboscada no mar Felipe, esse que é o problema Tá, temos um portão aqui em cima para atacar, tem Toranlec também, vamos para a Toranlec Bom, na minha cidade que está em circo lá Não sei se eu vou conseguir bater na guarnição, mas qualquer coisa o Steelland está aqui do lado Embora eu adoraria lutar, eu preciso do dinheiro Uma grita, dá para melhorar você agora? Não dá, preciso de 6.800 Era aquele cara que queria me pagar 1.200 para ter aliança Na hora da gente fazer a aliança, império Agora sim a gente tem dinheiro A gente vai construindo aqui um negócio para ganhar Para recrutar, porque aqui é uma província muito grande Que abre todo o mar para a gente, o mar Tileano A gente fica bem de boa, se precisar recrutar, não tem que voltar lá para Bastônia Mano, essa infantaria aqui eu nunca botei ela no exército, parece ser interessante Os cavaleiros ermitões da Bretônia Vou colocar eles por enquanto, ih, não posso botar um, é, fundo insuficiente Eu tenho 1.104, eu preciso de 1.111 Ah não, calma aí Não, demora muito tempo para recrutar na rua, deixa quieto Seis turnos parados, ninguém merece Tá, no próximo turno a gente pega essa cidade aí Não, o senhor perto da cidade do mar e o orelha do lado da cidade emboscada Ah sim, entendi Mas homiesfera não vão vir, velho Eles não vão vir porque tem o exército aqui do Alberic Tem o exército de Caraxiflin Tem o exército de Rochland Tem o exército do Império Eles não vão vir aqui nem se esconder o exército O Eldão, cadê o Eldão? O Eldão ele tá voltando aqui pra Magrita, velho Tô vendo se eu consigo pegar aqui as homiesferas pelo mar Cercando eles aqui Para eles não terem como fugir Vamos ver, né Por que não fizeste confederação ainda, Zé? Porque eu não vou fazer confederação Porque esse é o dever do rei, mano Só o rei pode unificar as terras da Bretônia Como eu sou apenas um vassal do rei Não tenho esse direito Acordo comercial pagando 1.500, cara Que é meu parceiro Galera, tá demais Moira Pegaram a cidade de Averlorn, né Deixa vocês Ué, você que é vassala Teoricamente sim, né Eu só não consegui fazer o mod de vassala funcionar Mas No nosso roleplay eu sou o vassala do rei Afinal eu sou só um duque Ele é o rei 1.500 no acordo comercial, eu tô vendendo droga aí Quase isso eu acho Mas pro tanto de recurso que a gente tem também Tadinho de Tiranoqui Rei Bull de vez Ele mandar o Zang matar o caos E aí, drogado? O novo mundo deve estar todo devastado A maioria dele eu diria que sim Olha que homem lindo Eu tô ligado Mano, eu tô lindo, velho Depois que eu gordei o cabelo eu tô me sentindo maravilhoso Sétima beleza do mundo aqui Na verdade são oito né, então a nona beleza do mundo Só queria saber fazer sotaque francês pra fazer a campanha inteira de belatona com sotaque francês Mas eu não consigo Eu devia ter tentado fazer a campanha de Kislev com sotaque russo Para ficar bem imersivo para a campanha É quase assim Oh yeah, não era beleza do mundo Pois é, mano Eu tô falando do líder da facção Qual deles? O Borremond? Eu esqueci de desacelerar Estava lendo o chat Acho que agora já é tarde Eu sou tão impressionado que os homensferos estão conseguindo recrutar a unidade do mar Se eu soubesse que dava pra fazer isso Eu tinha feito isso na minha campanha do Kazrak Já que ninguém pode recrutar a unidade do mar Sem ser com os vampiros Mas você é lindo também Eu tô ligado Onde eu achava que tava perto Isso aí, longe pra caramba E aí, Matheus Tem rebelião na Tileia As homensferas continuam fugindo Eles vão ficar fugindo pra sempre Enquanto a máquina tiver a visão deles Eles vão ficar fugindo Ela tava melhorando as habilidades de combate da Aurélia Então pode atacar corpo a corpo Bom, pelo menos a tempestade parou, né Então a gente pode navegar de novo Isso aqui pra onde? É a questão Na verdade aqui também tá causando atrição Acho que é porque é águas profundas, né É Bom, tem outro portão aqui O portão do Unicórnio Borremond Primeiro pega aí Torelir Talvez a gente consiga libertar uma facção aqui Acho que a gente já libertei, né Ahn Vamos ocupar, vai Aí eu dou a cidade pro Tyrion, sei lá Cadê? É... Torelir, né Porque eu não vou pegar aquela cidade que eu não tenho interesse Cadê o nome da facção dele É ... Etane... Etane... O Lothurn Beleza, sumiu, né Onde é? Redes Fronteiriços, Chirin, Talabeka, Norland... Sexta, Tena da Rocha, Duna... Blá, blá, blá... Iveres, Tiranoque, Lyra, Nagarona, Javelorn e... Etany Tori Lyra Pode pegar pra você a cidade aí, não tem nenhum interesse Vamos pegar a X-T-Eterna ali Mas esse portão tem guarnição, né? O que é o seu behest? Minhas passas são guiadas Minha senhora chama Emanjé, une orejé, messié Tem que falar igual do... Do desenho do Dexter lá Como é que ele fala omelete de queijo Em francês, todas as meninas ficam apaixonadas por ele Omelete de framois Alguma coisa assim Aí ela fala de novo Dexter Aí ele chega perto do vento Aí o vídeo dela fala omelete de framois Perde Stahler, pega o barco com recompensa Ahn... É esse aqui? Cadáver no mar? Bom, perfeito que você tá aí, Eldon Já bate nessa rebelião pra mim aí Os caras não param de vir, mano Homem nobre Homem nobre, nada supera o rigor, a honra e a nobreza da aristocracia bretoniana Obtido a manter um exército composto magitoriamente por cavaleiros Isso aí Cruzado também Tem um aqui também, né? Restos de batalha Vamos nesse resto de batalha ali Mano que ele vai atacar o caos Eu tô de aliança com eles? Tô, né? Tem um abraço Isso vai encurrar minha comenta Isso vai encurrar minha comenta Quem mais tem aqui pra eu mandar atacar? Tá lá, Backland Vem então É que você não quer trabalhar eu tenho que mandar você trabalhar Tá tudo bem! Quem mais? Averland? Você já é aliado de mim. Por que você não está em guerra com o caos? O que o Imperial disse para um Kislevita? Você Kislev... O que? O que? Vamos pegar os restos de batalha. Vem até aqui primeiro que se andar tudo vai ter atrição. Você está em guerra com quantas pessoas? Olha, pessoas assim? Uma. Porque eu estou em guerra com caos, com feras, com rato, com elfo e morto vivo. Então pessoa mesmo, só uma. Se é que a gente pode chamar de pessoa. Mas no caso eu estou em guerra com 8 facções. Você Kislevita? Kislevita? Ou Kislevita? Sei lá. Quando o vórtice estava quase destruído aparece um duque bretão com seu exército de mil homens. Mas dos exércitos de 25 mil homens feras. Assim a vitória de Borremont foi fácil. Assim o vórtice foi repulvado e todos viveram felizes para sempre. Quer dizer, não acabou ainda né? Tem elfos negros no vórtice. A gente salvou a espécie dos elfos nobres, definitivamente. Só que ainda tem chão. Aquanete, fogo da alma. Eu queria botar uma mina de ouro aqui já né? Mas quer que tenha uma guardação absurda. Se não eu mandava voar já para bater lá. No local eu não posso recrutar nada aqui ainda né? Seria para montar um negócio de recrutamento aqui. O portão do Pegasus está quase construído. Eles são as tropas. Consegui fazer aliança com o Khaos uma vez. Ah, mas dependendo da facção que você está, dá mesmo. Mano, eu tenho tropas em muitos lugares. Então eu vou te dizer um lugar específico onde minhas tropas estão. Alguém dá bana a lua aí por favor. Brincadeira, dá bana. Olha. Olha o Arteus aí, Zika. Recuperando as cidades. Nem prazer em fazer nada. O Malekith pedindo arrego. A luz já chega falando verdades, assim fica difícil discutir. Olha, vocês só me magoam. Fico muito triste com vocês. Fico zoando a minha facção aí. Sorte de vocês que o canal é de anão. Senão eu estaria muito triste. Eu estou triste, mas eu podia dar mais. A Aurélia pode ter o título de O Salvador. Quer que eu coloque? A Aurélia ou O Salvador? Me chamam de guerreiro do Khaos e me ignoram no seu canal. Lindo. Como assim, cara? Na aliança militar só deixei ele brigar com todo mundo. Aí fiquei colonizando na facção dos anões. Acho que eu fiz a aliança com o Khaos uma vez só de vampiro. Vamos ver se o Khaos vai ter culhões para ir lá destruir o Khaos, né? A gente já mandou. Programa o bot para quem falar de Bretonha silenciada. Vou colocar a frase Bretonha é franga. Aí silencia. E aí vou colocar uma mensagem de resposta ainda. Como você ousa ofender a Dama do Lago, seu herege? Nem sei se dá para programar nesse nível de detalhes, né? Mas seria engraçado. Malekite está mais franco que Bretonha. Eu só não falo Império porque eles caem lá na minha boca depois de um sacode na Guardação de Elite dos Orques. Ainda vai conquistar o Novo Mundo se observar. Meu, como é possível os Elfos da Floresta dominar o Novo Mundo? Tudo bem. Vem o Khaos, mata os Elfos. Meu, eles só tinham dragões. Elfos como? Não foram os Elfos da Floresta, foram os Elfos Negros, na real. O que um servo do Khaos diz para o outro? Taquei o Khaos na hora de correr do Império. Ta seguindo a sugestão do Rona gente, se eu fosse fazer um dia, vídeo de Medieval 2, já que Rona falou que Medieval dá sucesso, então vamos testar. Vocês preferem que eu faça o vídeo com o mod do Warcraft ou com o mod do Senhor dos Anéis? Se for com o Senhor dos Anéis vocês já sabem com o que eu vou jogar, não precisa nem perguntar, né? Mas no caso do Warcraft eu gosto dos Orcs. Você vê, o universo é tão bom que eu gosto dos Orcs. Eu não tenho interesse em pegar o tesouro na real, não vou ganhar nada demais, velho. Mas vamos lá, velho. Eu já tenho bastante dinheiro, velho. Obtei a debência da Dama de novo. O que eu tinha perdido. Agora vamos voltar para uma grita aqui. A perseguição continua. Mano, o Império ta... Mano, vou até deixar o Império perseguir porque já que esses exércitos não atacam a máquina, É até melhor que o Império persiga e eu não. Chegou os reinos fronteirizos agora. Tá todo mundo aqui, velho. Esse Mario ta uma loucura. Nunca teve tão movimentado numa campanha minha. Senhor dos Anéis, vamos atacar mais anões aqui. Que isso, GamesGel? Que que você fez aí, velho? Pô, GamesGel. E ele fez... Spamou Caps duas vezes. Pô, GamesGel. Deixa eu ver o que ele mandou por ultimo. Bilbo Bolseiro, Frodo Gandalf. Ai como eu amo. Eu vou ver se tem como tirar o negócio do Caps Lock. Porque... É meio mais só para quem spam a frase mesmo. Não é o Caps Lock o problema. Eu vou arrumar isso. Até a próxima live e já tá arrumado. Vamos vir aqui pegar esse portão do Unicórnio. Qual a nossa guarnição aqui? Uma droga, né? Pô, os cara devastou aqui, velho. Posso pegar a espada de Kane, hein? Brincadeira, porque os cara nem construiu o negócio da espada. Eu poderia me aproximar para atacar esse cidadão aqui, né? Faz assim, ó. Vou colocar aqui esses airs bem fraquinhos na frente. A campa. E os camponeses na frente, mais sinistro, vão emboscar. Vem com o sucesso. Não vai funcionar, meu amigo. Será uma... Emboscada tanto quanto inusitada. Só uns fazendeiros loucos com... gancho de... Não sei o que na mão. Ah é... Eu vou trazer o Eldon ali para cima agora, porque estamos precisando de ajuda com o Norsk. Na verdade, o objetivo do Aurélio é bater em Norska, então Aurélio, faz favor, sobe ali O Eldon vai vir aqui pegar esse tesouro primeiro e ele fica aí para defender Magrita, Aurélio tem um encontro com Norska Estou fazendo campanha do Rexotal, eu fiz uma aqui no canal já, foi uma das primeiras campanhas na real É legal até, o Mazdamundi é um senhor muito bacana de jogar Ahn... Não dá para melhorar a cidade aqui, eu quero botar ouro logo, não dá, dá para melhorar Pico Branco Mano, quer saber, pega dois isso aqui vai, eu vou ficar esse tempo parado mesmo até conseguir ir para outro exército lá, eu devia ter recrutado Olha os Norska dominando a capital baritoniana, pois é, eles pegaram a cidade menorzinha aqui, a capital é difícil, agora ele sai muito forte Mas aí a gente vai vir batendo esse cara aqui, Torhal, aí a gente vai subir com Aurélio até lá e bater em todo mundo Dá mais cidades para a cara que Zifrin, meu amigo eu preciso de cidades para ter dinheiro Não tem o que dar para ele Acho que eu vou dar o outro portão para a cara que Zifrin O Senhor dos Anéis tem os Cavaleiros de Théoden, porque infelizmente esqueci o nome da facção A Rohan é difícil porque os caras defendem meio mundo né velho, não é à toa Os Cavaleiros de Rohan, os caras seguram o B.O. de muito lugar velho A Rohan é minha Mas é a Bretonha de Srs Anéis Pois é, Rohan é a Bretonha de Srs Anéis, é uma boa definição Só que Rohan é mais para um povoado nórdico do que um povoado francês, porque a Bretonha é um povoado francês Todo o background deles envolve idioma francês Mas o estilo de Rohan é bem parecido com o estilo nórdico da parada Um bando de Cavaleiro Viking Que ataca um lugar e volta Protegendo sua vila A ideia do mod da cidade foi minha Que eu falei para o Zang na campanha de X-Lev e aparentemente o Zang amou o mod Então eu já tinha visto o mod, mas eu nunca tinha pensado em usar em campanha Eu falei, ah, o que vai influenciar a minha campanha? Mas é muito útil Tanto que depois me passaram ainda a versão dele que não tem restrição Que antes você só podia comprar Se você tivesse uma cidade na província E agora você pode comprar qualquer uma Mesmo que você não tenha nenhuma cidade na província Eu sei que é bem difícil por causa das duas torres Os Warks saíram mais, é muito legal Ah, imagino Eu não joguei com nenhuma ainda Nunca joguei o mod Eu só vi no Youtube assim, bem por cima mesmo Mas eu vou ver se eu acho depois aqui Faço funcionar Vou testar um pouco Ver se não está crashando Porque o Warcraft Foi uma tristeza para mim Falei, nossa Vou fazer uma campanha com o Arthas Com o Trawl E não consegui fazer nada no final Nunca mais luto contra os Elves em nenhum jogo Os daqui são chatos Nossa, os infinitários da floresta Depois de limpar o Vortex, vazão em massa nos reis da tumba Os filhos de Carcassone Os filhos de Carcassone ostentam o símbolo da espada A insígnia da cultura dos guerreiros O Ash do Pokémon não tem essa insígnia ainda Tenho certeza Tá, Avelorn já pegou o portão Eu ia dar esse portão para a Carcxifrin Só por dar mesmo Mas deixa Aparentemente eles escorreram aqui de mim Vamos pegar aqui o santuário de Kaine Não tem guarnição Então pode ocupar aí Mas eu vou entregar essa cidade aqui para alguém Provavelmente Pavelorn né Melhor a Rainha Eterna cuidar disso Se bem que a Rainha Eterna não está lá Mas enfim Eu vou entregar a Pavelorn Não, pera Quem pegou a outra cidade ali? A Crassi né A Crassi né Então vai dar para a Crassi Que a Crassi já Pode pegar quase toda a província Crassi, Cadê você? Crassi Santuário de Kaine Já que eu não posso pegar a espada mesmo Nem queria Espada herege aqui Falta expulsar alguém desse vortice Tá todo mundo bem agora Aqui As cara pegou aqui a cidade mano Quero um Total War Oficial de Warcraft Seria muito bom Nossa, ia ser um dos meus sonhos também Porque Warcraft é o único universo que eu consigo tolerar os orcs Nossa, ia ser um dos meus sonhos também Pega aí o tesourinho Quero Quero Armas Arabianas Ganhar uns Lâminas Encantadas Defesa e atacar corpo a corpo Tá, vem pra cá agora Que a gente vai ter que defender Miragliana Bom, o bom dessas pesquisas que a gente está fazendo aqui é aumentar essa contribuição de vassalos aí Vai chegar uma hora que vai ficar absurdo E agora que a gente tem um monte de vassalos né Tudo isso aqui de vassalos Galera que curte vassalos deve estar Tendo ataque cardíaco aí Bom, o Império está em guerra aqui com os caras Vai lá O Império vai descer o cacete Antes de eu chegar Posso assim Império Bretonio lado a lado Portão do Pegas Vou melhorar aqui Aproveitar O que mais pode ser feito? O que tem pra melhorar? Queria melhorar uma coisa desse dinheiro Praxcaven Acabou o dinheiro Ok Na verdade se eu tirar aqui o negócio de Praxcaven Eu posso melhorar aqui em Sartosa né A fazenda e isso aqui Bem melhor, porque Sartosa é um clima adequado Eu ganho mais dinheiro Tá, acho que eu mexi todo mundo Então... Pastor Eu estou caindo da cadeira de novo Espada dos Nutella Pois é Zang, pode ser porque tu cometeu o mesmo erro que eu Os antigos instaladores vêm com a parte 1.1 e 1.2 por adiante Mas tem que instalar cada um deles separadamente Uma vez eu esqueci Ah... Não sei se foi isso Eu segui o passo a passo Estava no site da Warcraft Zang, já ouviu falar do jogo Armello É um jogo online de tabuleiro de estratégia Nunca vi, mano Olha só, eles querem sempre participar da guerra contra o Skag Vai lá meu filho, boa sorte E ficava instalando só a primeira parte Porque eu achava que ele estava puxando automaticamente as outras partes Ué... Vou morrer de tanto vassalo Olha o Sudemburgo Nem vi como eles estão Eles estão como uma cidade Eu me acostumei com os seguintes orcs Exércitos imensos Humanos Terreno, anões Parede de aço Elfos Tudo bicho forte pra caramba Em todos os jogos Em todos os jogos Meus elfos são os boss do jogo É porque os elfos em todos os... Os mundos de fantasia Eles sempre são a raça que... Ai, são os mais sábios São os mais inteligentes Não sei o que Então isso já atribui a força deles também Eu tenho esperança que o Império vai conseguir pegar aqueles homensferos alguma hora Mas enquanto isso os homensferos estão recrutando no mar, né? Porque... O que a Creative Assembly não contava é que... Tem um... É três? Espera aí O Thor Harkon Noctileus E a Silostra São esses quatro só Ah, e a... Tem um quinto senhor por causa dos vampiros Que são os homensfera Esse cara pode recrutar o que quiser no mar, velho Daqui a pouco vai ter a Rainha Abel e os homensfera A Bettina pode ser cruel às vezes É cruel ela esfregar que ela é rica na minha cara Vamos ver como é que está a situação do caos aqui Está bem caótica, podemos dizer Brincadeira Desculpa, sei que foi horrível Tem dois zeros do caos aqui Esse aqui... É, dois Fui libertado do meu abismo Pô, Game Geo Cuidado com o Capes, mano Porque não tem como eu tirar o Silence Porque é temporário, entendeu? Então não dá pra tirar Senão eu tinha tirado, eu juro Oi, meu nome é Batina Meu pai me deu 120 mil reais quando comecei meu investimento Meu pai é insolente de morte e me deu três conselhos Um, sempre desconfie de um ouro que brilha Aguardem os outros dois Dois, nunca confie em um elfo Importante lição aí Papizango e o irmão boss está brigando com os convidados Ele é... pode ser um pouco duro às vezes Filho da mãe, há quanto tempo esse negócio? A primeira vez é cinco segundos Só que se você fizer a mesma coisa rapidamente Aí vai para 600 Três, jamais esqueça de um rancor Exatamente Quem que falou isso aí, Lu? Alguém famoso ou você só fez a cabeça? Três, beba água, Zang Mano, eu esqueci de pegar a água, você acredita? Mas tá de boa, eu bebi bastante água na janta Mas aí, como os ratos ganharam? Sei lá, pergunta pra vocês, velho E pelas barbas de grime eu irei seguir até meus últimos suspiros Caso cá, casa aqui E a Lu espalmou caps Tem que tirar muito esse negócio do bote, velho Tadinha, desculpa, Lu E agora foi o Dorgado também E aí, beleza Todo mundo tomando sirense E aí, beleza Todo mundo tomando sirense E aí, beleza Todo mundo tomando sirense E aí, beleza E aí, beleza Mais sábios como é para o frente do mundo Tanque para caralho E para ferrar esses bichos Um soldado deles É três dos meus É bom que eles tem pouca tropa Senão eu chorava e perguntava Tem como ganhar? É, é triste Não sei como é, velho Tá, agora que o... Os elf de gris estão presos aqui Eles só tem senhores no exército Então nem compensa lutar Se tivesse umas unidades Eu ia lutar para brincar Caraca, ele vai conseguir recuar Eu sei o caminho O que? O que? Que diabo foi isso, velho? Ai, Warhammer O cara que o bot expulsou todo mundo Ficou pistola, velho Pois é What the fuck, cara? Realmente é uma batalha muito difícil, gente Eu tenho até medo do que pode acontecer Se eu der resolução automática aqui Será que eu devo lutar isso? O que vocês acham? Não, o Quick está ganhando disparado, velho Eu imaginei que ele ia ganhar Resolução automática ou luto, gente? Não, luta É fidalguia Luta para você ver a bagaceira Vamos lutar, então Cara, é muita marga lá A gente vai tomar muita magia, velho Até criei um método alternativo Para vocês doarem Sem ser direto De dinheiro E vocês não enviam lutos Para mim Emae a joke Eu sou uma piada para você Tá, vamos colocar aqui Fidalguinhas aqui Na verdade, 5 de cada lado, né? Começar a chover flecha nos inimigos A nossa maga vai esperar que os camponeses chegarem Vamos lá Achei que eles tinham uma unidade voadora Eu achei que eles tinham uma unidade voadora Ah, não São bruxos do fogo da perdição, né? Eles não voam Estou confundindo Uh, já começou a chover magia Ah, não Eles voam sim Confundiram Pode todo mundo tirar flecha aí, velho Não, não Cavalinho mau Lá vem os camponeses Não dou dano na bruxa, mano Tinha que ter montareia ainda para me alcançar, né? Vai tirar a galera dali porque eles estão muito perto da linha Vamos correr para cima dos camponeses E se arregrupar Vamos reagrupar Vai daí, inferno A gente vem tendo uma deles e correu Vai lá Vai lá Vai lá Essa bruxa aqui recuperou vida, né? Eu tirei vida dela Eu tirei vida dela Sei lá Sei lá Todo mundo no milinho em um aí que vai mais rápido Eu tenho preferência das feiticeiras Piu, 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 piu Cuidado que ela tem um dinossauro Você acha que é forte, minha cara, feiticeiras das sombras? Veremos como você lida quando a fúria dos camponeses cai sobre você Ela vai jogar uma magia e botar todos os camponeses para correr Estou loucão vocês, hein? Vocês tomaram um cacete meus arqueiros estão vindo aqui Ih, rapaz Espera aí que ela levantou o voo Todo mundo aqui, ó Vlau Isso, fica parado aí, ô, tanker Tá bem, mano? Tô até tonto Tanca aí Tanca aí, quero ver Tanca aí Tanca aí Tanto bem que agora chegam umas bruxas aqui, que essas aqui são tanca aí Vamos lá derrubar a bruxa, gente Cadê meus antigrandes? Que são todos esses Para cima da bruxa, queima essa energia É, tá atropelando meus camponeses, velho Meu Lutz foi... Mano, tá vindo um Lutz na tela agora aqui, deixa eu ver se é o seu Não, é do sistema Vamos ver qual dói mais, qual dói mais, magia ou flecha? Acho que flecha, né? Olha que inferno, mano É tipo a cena dos senhores da lei, só que é só os camponeses Oами eu preciso Para os cais Para os cais Pois é, os dois consertaram muita coisa, né? Eu coloco isso aqui... Cadê Aurelio? Será que dá para botar... Opa! Veio um Lutz aí! Será que é o do Kleber? Tão sonhado o Lutz do Kleber? Vamos ver... Será que foi? Foi, Kleber! Não, parabéns! Todo mundo, palmas para o Kleber! Conseguiu! Caraca, muito bom! Parabéns, Kleber! Seja bem-vindo à região dos Lutz! Muito obrigado por ter enviado um Lutz! Você vai receber na sua casa agora uma caixa de jujubas! Brincadeira, não vai receber nada! Põe em reconhecimento... Aurelio... Vamos dar uma passadinha em bastone para recuperar suas unidades e botar as cavalarias que faltam... Se eu não me engano é um cavaleiro de pó grifo e guardiões do graal, né? Porque vocês adoram pedir as cavalarias mais caras do jogo... Ahn... Até poderia tentar atacar esse exército aqui, mas eu não sei se... Eldão tem força para bater nele, mas vamos tentar... Vamos ver... Bem de boa até... Vamos lutar esse aqui, faz tempo que os fantasmas não vão para o campo de batalha... Esse aqui são os montantes? É... O Dorgado se desinscreveu e escreveu de novo, vê se aparecer na tela... O velho joguinho, hein? Põe seu perito nisso! Pera aí que eu já dou zoom nos fantasmas, tá? Só deixa uma formação aqui... Ah, e a balista também eu coloquei ela com esse formato abençoado porque ela tem essa ponta verde, né? A gente pode fingir que são fantasmas, né? Então vamos dar uma olhada aqui no exército que pediram... Pra quem não viu... Então essa aqui é a cavalaria de alabardas... Bem estilosa, acho que é uma das minhas cavalarias preferidas que adiciona nesse mod... Adorei ela... E aqui pra frente temos os fantasmas de infantaria... Mas o Great Book of Grudges deu certo, ó... Nossa, tá parecendo muito pequena... Osami na tela, né? Agora que eu vi... Não sei lá... Depois eu vejo isso... Talvez seja porque minha tela do best tá pequena, né? Ela não tá pequena... Aqui temos os fantasmas de infantaria... E aqui atrás os arqueiros... Com essa cara de decrépito aqui... E aqui os carinha que deveriam ser fantasmas também... Pra ficar... Fechou o exército... E o Eldão que vai ficar aqui no meio... Augenira olha para a égalidade... Mira nos pistoleiros aqui... E na verdade, mira nos arqueiros... Na verdade, entra nos arqueiros de cara... A gente pega nos arqueiros... Devemos picker os pistoleiros e a gente pega em casa... Arqueiros... Fez cosquinha... Agora pegou Tá todo mundo aqui, vai pra cima Cavaleiros, vem pegar esses cavaleiros da lança aqui Vocês dois podem pegar esses pistoleiros Pera, pause pra eu mandar direitinho aqui Cada um em um grupo, do jeito que tem que ser Já que todos são ameaça fraca pra vocês, que são zica do baile E você, Eldão, pode vir pegar aqui o senhor deles Vocês vêm aqui atropelar os arqueiros Eu adoro fazer isso Vocês não tem noção o quanto que eu adoro fazer isso De todo filme de guerra antiga A parte que eu mais gosto do filme é quando bate os desertos Deixa eles fugirem aí, tá de boa Vamos pegar os arqueiros Corram mesmo, o fim de vocês está perto O vestido de cavalaria também é uma das partes melhores do filme Seja de qual filme for O vestido de cavalaria também é uma das partes melhores do filme Nós estamos aqui Vitória Eu não vou nem perseguir porque é rebelião, então whatever Eles vão atacar a cidade de qualquer jeito Tá, vamos executar essa bagaça Se eu tivesse fantado 9 exércitos de diferença Só um líder de 2 cavalarias e 1 balista Só acabou, ganha o jogo Guerreiro Obtindo a vencer mais de 90% das batalhas Boa, Eldão Isso aí Eu termino de matar o exército aí Agora eu vou só resolver, né Não precisa lutar de novo Não precisava lutar nem a primeira vez, mas Nossa, a resolução automática estava mais difícil agora Do que quando o exército estava cheio Tá, agora a gente vai vazar daqui Vamos voltar pra cá Audácia Esse indivíduo não é covarde Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Coloca aqui Eu botei um cavalo pra ele, né Deixa ele no cavalo então Estiloso Acho que ele deve ter tirado o cavalo pra fazer algum cerco Não tem como fazer uma batalha offline pra ver a cavalaria? Deve ter, mano Mas eu queria usar ela na campanha, mano Não é a mesma coisa fazer uma batalha offline Que é essa cavalaria aqui, ó Não sei se tá aqui ainda O cara tirou, né Essa aqui, ó Escavaleiros de Montfort Mano, pede a construção Forja do mestre espadeiro Não existe essa construção Eu não sei que construção que é essa Que o jogo tá pedindo pra fazer Porque tipo O primeiro nível desse aqui é ferraria O segundo nível desse aqui é arsenal Eu falei, ah, deve ser o de ferro O primeiro nível é escavação O segundo é mina O segundo é fundição Não tem nada com esse nome, velho Aí é com o Game Gel, Rafael Já que é ele que fez a história Se ele quiser ir pro grifo Ele tem que falar pra mim Eu não lembro de ter mod que adiciona essa construção Mas já mexi todo mundo já Olha a árvore de construção, Zeg Mas eu já olhei, mano Eu olhei até quando eu fiz a campanha com você Eu vou olhar de novo Deixa só terminar o turno É muito bizarro Eu até achei que era de outra facção Que tava o nome errado Sei lá Mas Não vi nada também Eu pesquisei no Google Pra ver se tinha uma construção com esse nome Não tem, velho Então se alguém descobrir Por favor Me ajude Bom, como eu sou um ótimo amigo Então falarei sim, Zeg Você pode botar, Zeg Beleza Não Não é nem questão de ser amigo É que o senhor é seu Não quero botar nada que você não queira Só não dá pra perguntar cada ponto da árvore de habilidades também Mas montaria assim De boa Tá Ulfric fez confederação com Agol Será que deve ser uma construção de alguma cidade importante bretoniana? Mano Talvez Mas eu não lembro de nenhuma construção da Bretônia Que tenha a ver com Forja E seja especial Porque a de Bordelot, que é especial É o negócio dos vinhos A de Carcassonne É a Torre da Dama A de... De Couronet É o campo de torneios Qual é o nome do mod da Bretônia? É... Call of the Lady Call of the Lady Overhaul Se eu não me engano A... 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 A outra que eu não lembro Mas não lembro que isso tem a ver com Forja Eu acho que não As campanhas que aumentam esse jogo Foi dos Lagartos, Vampiros, Caos e Elfos Todos os Elfos O Zang é tão Bretoniano Que decorou tudo Pois é né velho Tem que conhecer os seus arredores Como diria o Ra's al Ghul No primeiro Camaleiro das Trevas Sempre esteja atento aos seus arredores E aí, qual a situação dos nossos amiguinhos da minha esfera aqui? Faz tempo que eu não olho Continuam sendo perseguidos? Eles foram atacar meus vassalos lá do deserto Ô, bagaça Covarde Zang, não tem um mod no estilo do Steel Fate para o Caos? Mano, depende do que você considera o estilo do Steel Fate Porque o Steel Fate mexe no Caos também Ah, eu cliquei no negócio e nem vi o que era, mano Ah, velho Eu nem vi o que era O que eu cliquei, velho Acho que foi isso aqui, né? Ou foi isso? Sei lá Não é For the Lady of the Lake? Não Aquilo é uma bancha atrás de tudo? Provavelmente Devo estar sentindo aqui um ventinho gelado aqui nas costas Ahn Daria pra melhorar aqui o porto do level máximo Mas vamos colocar aqui o negócio de recrutamento que eu falei Ó, até aqui, ó Aqui é o Arclesiástico de Mirmidia Que é bem interessante, na real Diminui a manutenção de muita coisa Queria muito que eles perdessem aqui a cidade de Carcassonne Para eu pegar Porque é legal ter as construções de marco da sua facção, né? Sempre bom Tá, vamos pegar aqui a cidade de Skeg Que eles pegaram dos elfos, não era para ter pego Ó, Skeg, lembra de mim? Da outra campanha? De Alifanar, exatamente Sou eu de novo Meu, não é dois mil aqui que eu tenho que pegar? E não apareceu ainda a Batalha Errante? Ué Bom, vamos devolver para a Crassia que é a cidade deles Tomara que não tenha sido o negócio da Guerra Errante Que eu acabei de clicar sem querer Eu ia ficar bem triste É, gente Siga o Rona no Instagram aí, ó Zega, ele vem de imposto Tu apertou para não aumentar Ah, beleza Fiquei assustado Achei que era o negócio da Guerra Errante Acho que agora é a hora da gente se juntar todo mundo para bater em Norska, né? Se ajeitar direitinho Todo mundo pode dar um soco na cara do Ulfric Mas eu também preciso de alguém para ficar cuidando aqui do meu exército aqui da Toranarok Seria melhor deixar os fidalguinhos aqui, né? Mas se eu botar a guarnição eu posso tirar o Alan daqui Tá, pego o ouro aqui Então por enquanto eu vou deixar ele aí mesmo Vamos voltar para a Bretona Nosso trabalho aqui está acabado, gente De nada, Elfos Nobres precisamos do tamanho, hein? Tá, com o dinheiro agora que sobrou a gente vai pegar esse daqui E a ferraria que a gente precisa Aí pelo menos fantaria eu posso recrutar ali Ainda não entendi porque que está abaixando tanto a ordem por dentro do lugar aqui Mas enfim, é dinheiro grátis Dá uma região só para os cavaleiros do deserto ou serem destruídos por uma esfera Será que você já pode deixar o Vord? Será que os Elfos conseguiram sua independência? Acho que sim Faz os marcos, mas eu já fiz todos os marcos que eu tenho Na verdade eu só tenho marcos aqui em Musilom Ainda não é nem... É só para os contos dos vampiros Fora isso eu só tenho um marco aqui de Magrita Que eu tenho que juntar um dinheiro absurdo para isso Na verdade eu não posso nem conseguir isso aqui, não é preciso do dinheiro Então esquece Que aí eu vou poder recrutar os cavaleiros de Magrita Que eu não sei se são os mesmos de Montfort Parece muito Mas acho que não é não Enfim Vamos tentar juntar esse dinheiro aí Não sei como eu ganhei, só sei que o Durth matou 2.006 soldados É, o Durth é assim mesmo O cara é um bruto Vai ter rebelião até em Artois O que aconteceu, velho? Eu não tenho Guarnição em Artois O jogo Caracas É porque eu botei esse hito aqui e não precisava Pode tirar esse aqui Tem que botar o de Ordem Pública Para estabilizar Até melhor esse aqui também de Ordem Pública Depois eu junto dinheiro aí Borre bonde Eu já te convumentei, né? Quem falta? É, tira ninguém, passa o turno No Durth pode ser um pouco duro às vezes Pois é, agora vamos matar Norska Ó, a gente pode considerar que a gente fez uma cruzada no vórtice Para falar que a gente não fez cruzada até agora Foi uma cruzada no vórtice, não tem como dizer que não A gente foi lá e atacou todas as cidades E recuperamos uma, mano, diversas facções Então a gente fez uma cruzada, a gente pode falar isso Isso é fato Agora vai ser a cruzada de Norska Ataquei o cara no meio da cidade e ele perdeu nem metade da vida É o Durtho, mano Tenta pegar a espada de Kane para o Durtho Para você ver o que é forte É que os mods também adicionam marcos novos Então, eu usava o mod que adicionava marcos novos Só que eu tirei ele Eu não estou usando mais E esse mod do Calv Delay Ele não fala que esse mod de adicionar marcos novos É necessário para funcionar Então, eu acho que não é esse o caso Mas aí, olha a filha de espera Vê se você vê Se vê meu Lutz lá Deixa eu ver Só um segundo que o Chrome travou para variar Tem um do GamesGel Tem um do Kleber Tem outro do Rona Tem um do Kyk, que eu não sei se é você Se for o Kyk é você Aí eu acho que só dá uns times aí Para aparecer os outros Mas é isso aí, gente Fica mandando Lutz que vocês ajudam muito, velho Sério mesmo Não é nem brincadeira isso Se vocês ficarem mandando loots Todo esse ritmo em toda live que eu faço Já me ajuda muito É que não dá pra colocar ali no objetivo mensal Quanto que eu ganho do loots Pra aparecer também no total Mas eu sempre vou autorizando vocês quando vocês quiserem saber Por enquanto agora eu tenho 40 centavos Então Mas não só nessa live Todas as lives que eu já fiz até hoje com loots Deu 40 centavos Porque também a galera não mandava muito Acho que o cara que se enfreia ali embaixo do deserto Zanon é doido de vez Império pegou uma cidade do rei e da capital dele Parabéns Luens, parabéns Pois é O Luen tá uma vergonha nessa campanha Tinha falado aí no chat Eu não esqueci não Pra dar uma cidade pros errantes de Tegan Pra eles não perderem toda Toda Perder a facção O que você quer Só que eu não sei qual a cidade que eu dou pra eles Eu devia ter dado a Dreykinhof Porque aí ele ia Dreykinhof não Tempohof Aí ele ia ter uma cidade longe de todos os inimigos Zanon Olha a província de Mucilon Sobre a construção da forja Ué Tarsenal Aqui é Leonese Aqui é Mucilon A Leonese não tem nada falando disso Só tem essa mesma forja aqui E as condições normais Então o cara Tem que usar marco E ele não colocou Será? Zanon Não tem aquele elfo do pau Que acabou de aparecer Manda um eldão Dar uns papos na areia dele Acho que o exército do eldão Não consegue bater nele não Elfo da floresta é chato No momento o eldão tá Preparado pra lutar com o lutor Harkon Aqui Que tá só na espreita É só em marcha pra alcançar bastone nesse turno Então vamos chegar lá Próximo a gente começa a encrutar E o que falta Aí tem que pegar os dois escudeiros Que tinha antes no lugar dessa galera aqui Trocar essas duas aqui Pegar mais um hipogrifo E tentar pegar Dois gordiões do grau Era dois gordiões do grau Felipe me lembra aí Acho que dá pra pegar agora Ou me lembra no próximo turno Sei lá Bom Borremond também vai ter que Zarpar daqui Eu só boto festa E for três exércitos Tá mas vai três exércitos Vai o do Borremond Vai o do Aurelio E Não sei quem mais Poderia mandar o dos camponeses Aqui pra ir colonizando as regiões pra mim Eita Logo um lutor Que grande honra Vai o eldão com tudo Se o lutor não correr Na verdade Faz dinheiro aqui É melhor Na verdade faz guarnição Mas é melhor Porque a gente tá do lado de Norsk Aqui Pelo que entendi Precisa de iron e ferro Pra fazer a construção Então Mas eu tenho Aqui em bastone mesmo Aqui ó Função de ferro Só que Não tem nada Tá ligado E tipo Os cavaleiros são de Montfort Então seria Total sentido Se desse pra construir Em Mortfort o negócio Então eu acho que isso aí É só com aquele mod Que adiciona mesmo os locais Fora isso Não tem a construção Mas enfim Coisa que a gente descobre jogando apenas Mas o elfo é muito forte Não dá pra brincar com os elfos É mais fácil bater nos elfos da floresta Com esse exército de 20 fidalguinhos Do que com o exército de elite da Bretonha Porque você tem que bater em arqueiro com arqueiro Mas aí Como é o final dessa campanha? Boa pergunta Não chegamos lá ainda Mas acho que Qual que era o objetivo? Bater no caos Fazer a batalha final Que no caso Ainda não apareceu Sei lá porquê Não sei nem se vai aparecer Porque eu acho que Para facção pequena Não deve aparecer Eu acho que é bugado Porque nunca apareceu Desde que eu julguei Com as facções pequenas da Bretonha Não sei se eles tentaram colocar agora E não tá aparecendo Mas quando você joga Com os senhores principais da Bretonha Aí funciona Bote nos infernos Tu vai ver Na saída do Zang Olha o que ele tá pegando na luz Mas não dá nem pra ver O que ele tá pegando na luz Porque não tem visão de lá Na real O escolhido tá de férias Realmente Mais uma coisa Essa construção só tá disponível Para o Império Como assim? Não faz sentido Acho que o cara do mod Botou errado mesmo Tem como Não faz sentido Ter só pro Império Se é só a Bretonha que pode recrutar isso Depois de salvar os elfos sem pau O grande Bohemond vai para Norsk Ajudar o grande Rei Lu E os Calangos Invisíveis Veja no próximo episódio Bohemond e seus amiguinhos Seus cavalinhos Então eu iria batendo No Luthor Harkon Mas o Império Tá querendo bater Em todo mundo Ao mesmo tempo Aí o Luthor Harkon Tá correndo dele E dos Reis Fronteristas Que ele também tá em guerra Seria louco Se os errantes de Tegan Conseguissem bater Nos Homensfera Aí eu ia bater palma Aqui Caraca Esse vassal é Zika Hashtag Nunca duvidei Vou ver se eles estão fazendo Cerco ali embaixo Sim Cleber Vou fazer isso Só tem que terminar De montar as áreas do Aurelia Que eu tô devendo Umas unidades pra ele E aí De boa Lionese Terra Natal Dos mais devotos Dentro dos Irmãos do Graal Chegaram as manadas O Luthor Harkon Adivinha onde? Ai ai né velho Não vai acabar nunca Esse ciclo aqui velho Eu não sei porque Que eu tento ainda Nunca Nunca vai acabar Vai ter uma esfera Até o final da campanha E é isso ai Ahn Tá É Tira esse cavador aqui Guardiões do Graal Se você já meter no mal Posso botar Em outra Em outro exército Sei lá Esses aqui Tem que tirar também Era Era Dois desses Mas vou pegar Não acho que era dois desses Dois antigrandes Aí Era dois Guardiões do Graal Não tem dinheiro Já tira esse aqui também Um Guardião do Graal E um Cavaleiro Hermitão E a Fateria se decide Pera ai Um Guardião do Graal Um Cavaleiro Hermitão Que é esse aqui no caso Que não tem Cavalaria de Hermitão Que eu saiba É Não tem mesmo Então é isso Põe dois Cavaleiro Hermitão Então Pra fechar aqui Aí Fechou Zane Tu cria o exército Que a gente pede Então Rafael É o seguinte Quando eu começo a campanha Eu tenho exército Senhor Lendário Esse exército Sou eu que o monto Aí Depois que eu for precisar Recrutar um outro exército Eu falo pra vocês Ó gente Eu tenho esse exército aqui Senhor Tal Se vocês quiserem Pode construir uma história Pra ele A melhor história Eu leio e coloco O nome dele e tal E depois eu faço um vídeo Contando a história Do personagem Que no caso Se você procurar No meu canal Tem a playlist História dos personagens Que é o que a galera Manda pra mim Eu não montei nenhuma Tudo foi dos inscritos Aí A gente vai tentar Cumprir o objetivo Da sua história Se der Ótimo Se não der É paciência Mas eu vou citar O objetivo Da mesma forma Quando Eu fazer o vídeo Da história Então é só criar Uma história criativa É a melhor história Ganha o senhor Se não der Pra colocar no senhor Atualmente No senhor atual Que eu tô pedindo Eu posso colocar no futuro Então Não precisa se preocupar Batata da lua de novo aí Se for pra fazer Uma campanha dos elfos Qualquer um me avisa Ou dos lagartos Então a próxima campanha Rafael É dos lagartos A próxima campanha Vai ser dele Ah Eu quero morrer Qual é Qual é Qual é É só eu sair do vórtice É só uma piada Pra você Zang Como tá o dano De vestido do exército Eu acho que tá Altíssimo Pelo menos Do aureiro Que tem bônus Do paladino lá Os caras gostam de mim Por que eles estão brigando Eu vou ajudar A me avançar Eu vou ficar Vou perder confiança Esse cambau Não, mas esses negócios Deixam muito chateado Na campanha A gente tá aí Cruzado do vórtice Acabei de sair de lá Os caras esperaram Eu sair É agora que a gente vai Atacar o fogo aqui E pior que eu vou perder Confiança na diplomacia Vai demorar uma vida Pra sair aquilo ali Vai ser uma derroga Lembrando que hoje Por ser meio de semana Ainda Não vou fazer live Até tarde Tá gente Então daqui a pouco Eu vou encerrar já Porque já são Uns horas da noite E eu sei que tem gente Que dorme cedo Então não quero ficar Puxando o tempo de vocês Guerra civil no vórtice Pois é O único que eu transformei Em vassalo Se revelou Porque ele não quis aceitar A vassalagem Pera O Tyrion Tá indo atacar A facção do Tyrion Sim É a guerra dos Tyrions Faz até meia noite Por favor Então Vai ser meio por aí Onze e meia Tirar um desante grande E bota outro Guardião do Grau Só pra ficar igual Pô Mas vai ficar muito caro Esse exército Ah Uma outra coisa Que eu vou pedir pra vocês Gente Não montem uns exércitos Tão absurdos Assim Que vocês me quebram Dá pra ter Todos os exércitos de elite É até mais fácil Na real Se não mandar exército Pra mim Que aí eu vou Aperfeiçoando ele Na medida do possível Porque vocês Adoram montar uns exércitos Com todas as unidades de elite Do jogo Aí você me quebra muito Na hora de jogar Quando dá meia noite Vai ser meu aniversário Então Eu vou ficar meia noite Aqui pro aniversário Do Game do Gel Gente A gente vai cantar Parabéns na live É melhor tirar um dos arqueiros Deixa o outro Ante grande Calma É só amanhã Rafael Não pode dar parabéns Antes de dar azar Olha que surpresa Uma esfera Que nem atacar a Bretonha Meu Deus Eu estou muito surpreso Caraca Mano Monta um exército De cavaleiros de pé E hipogrifos É bem isso É quase isso Que fazem comigo Não Então vamos lá Ajudar Bom Império Eu sei que você é um cara Que adora brigar com Com todo mundo Então vai lá Quanto o Eldon Está recrutando o exército O Eldon não O Eldon não O Eldon não Está recrutando o exército Dele Vamos descer lá Então vamos tirar aqui Um arqueiro Clorério Pegar outro Guardião do Graal Que ele pediu Pronto Bom Vocês Podem Vim daqui Para Bastonia Também Se bem que esse exército Aqui já está full Então Subo aqui O Fidalguinha Vim para cá Falta aí Cortar a unidade Do Borremont Também Eu não vou gastar o dinheiro Que eu preciso Para Conseguir o negócio Lá em Magrita Não pega mais Já tem arqueiro o suficiente Por enquanto Não vou recrutar nada Vamos tentar Conseguir o negócio Em Magrita Logo lá Que está demorando a vida Que coisa Eu vejo se tem algum jeito De fazer a batalha errante Pelas batalhas Customizadas Sei lá Alguma coisa assim Para não ficar sem O final da batalha errante O Bot O meu camarada Para de silenciar os outros Esse Tyrion Está de sacanagem Quer dizer Não você Tyrion O Tyrion Falso E agora tem O exército de homensfera Ela voltou Ele está Um tubo Embaixo do mar Prendendo a respiração Até eu sair Aí eu saí Aí eles Respiraram de novo E agora eu vou atacar o Vortex Porque eu saí de lá É incrível Né gente Surgiu um exército No meio do Vortex De uma esfera Parece piada É rir para não chorar Porque eu não aguento mais Eu vou muito colocar Para não vir a invasão Na próxima campanha Dizer que o exército É a campanha dos Elves É o mais caro Mas é porque sei que Elves Caga dinheiro Pois é Passa fogo no Vortex Eu acho que é a única solução Eu deixo afundar Afunda aí Vai Carlos Oh Teclans Afunda aí Para salvar o Vortex Na moral Eu não aguento mais E aí E aí Toma a esfera Pelo amor de Deus Vai-se embora Praga É bem essa sensação É difícil O Império O Império fez confederação Com o Talabackland Agora vai ter mais exército Acho que não tem nenhum outro streamer que vocês veem tanto do pescoço dele igual o meu aqui né velho Porque toda hora que eu estou olhando para cima para ler o chat vocês ficam observando aqui meu pescoço Mas Zangue sua mina de ouro Tá lá né velho O seu exército tá lá defendendo a mina de ouro Oink 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 Little Piggies Eu ia fazer The Dwarves hoje Mas aí pediram Total War Ah então vamos fazer Total War A gente tinha uma facção de uma esfera Aí ela fugiu Agora temos três Eu fico muito triste Olha eles voltaram gente Olha só Olha que legal Eba Eles vão atacar Lucina que não tem exército Nossa Cara que ódio que eu fico mano Parece que o Tecnos vai ter que afundar Ultum mais cedo Pois é Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Dorgaro tem um monte de Lutz em espera velho Então alguma hora ele aparece Falou Ronan Boa noite Valeu Valeu O Rana saiu da live pra jogar Total War A gente queria falar não Deixa eu ver quais Lutz estão em espera aqui O do Games Gel saiu agora na real, o bot dos Inferno tu vai ser, tu vai ver na saída do Zang e olha o que tá pegando na luz, que esse aqui se mandou, eu tinha lido até, aí tem o do Cleber na espera, um do Rona e um do Orgado, só que ele tem o delay, não vai aparecer um atrás do outro, né. Tamborremonde, eles se esconderam aqui em Briônia, foi aqui que eu vi? Eu acho que foi. Você acha que eu tenho o nome de mata-feras à toa, ou tribo-fura-chifre? Desgraça. Agora ela voou eu de novo, né velho? Porque eu não aguento mais, mano. A pessoa tá calucinic e tá fraca de guarnição, porque eu não botei muro, vamos botar um senhor para cuidar aqui. Pode ser o Tancredo de novo, o Tancredo é bom em corpo a corpo. Põe uns cultistas de mana no seu exército aí, para ajudar a defender. Ahn... Não, põe lâmina mortal mesmo. Império... Pode dar uma força aqui. Estou jogando Total War e Astino, com a coberta nas costas e minhas pantufas de coelhinho nos pés. Muito bom. Com esse figurino seria até difícil descobrir com qual facção você tá jogando. Tá, melhor a Toran Aurok, vou botar uma guarnição aqui, melhor o ouro. Senhor! Eu devia ter tirado foto do negócio do Discord do exército, para ver o que eu tenho que botar ali. Mas eu vou esperar também terminar de recrutar tudo isso aqui, que vai demorar dois turnos. E ver quanto vai sobrar da minha renda. A necessidade de qualquer coisa. Que aí a gente precisa muito construir isso aqui logo. Para reduzir a manutenção das infantarias, vai me ajudar bastante isso aqui. Fora que vai ter os Cavaleiros de Magrita, né? Uma unidade que ninguém pediu para colocar no exército. Mas que parece bem interessante. Não muito forte, mas parece ser bonito. Aqui eu não mexi ainda. As últimas senhoras aqui na Isabelle. Que eu poderia mandar, sei lá... Deixa aqui ela em Marimburgo. E a nossa outra senhora aqui, Fernanda. Vem aqui xingar o Império que pegou a cidade da Bretônia, até que eles saiam. Vem lá. Campa aí, pastor! Azaine, fala com a voz esquisita! Eu irei matar cada uma esfera que estiver no meu caminho. E comê-lo! Não vou comer, velho. Substituir as Cavaleiras de Odão pelas Cavaleiras de Magrita? Pode ser! Quero, no último nível, um grifo Que nojo comer uma infera Deve ser uma fedida Eu acho que eu sou o cara mais surtudo para a invasão do Caos bugar, né? Tem um monte de gente jogando com mod, de boaça É só comigo que o Caos não quer trabalhar Então eu vou ter que mandar um exército lá só para bater no Caos Para ver se o Arkham aparece Senão a invasão não vai acabar nunca Limita uma foca ou coma uma infera Nossa, que nojo Eu tô imaginando quem eu mando é a campanha dos lagartos Para o meu personagem matar As opções são válidas Só dizendo que é o senhor de Itza Então a gente começa na Lustiga Inimigos perto que temos Anões Não é inimigo, né? Mas facções perto que temos Anões Elfos nobres Reis da tumba Elfos negros Skaven E com as vampiros Essas são as mais próximas E com as vampiros Essas são as mais próximas Homens lagartos Subjogar Reis da tumba Se fazer sentido Eu não vou fazer o objetivo Tem que fazer sentido Pelo menos os meus vassados estão indo com tudo Aqui para cima do... Espera... Tem outro exército? Ah, não É o Tyrion Escrevi uma história bem bonitinha Quanto mais detalhes tiver Melhor para fazer um vídeo da história depois Nossa Está aparecendo anúncios do Tom Clancy The Division Nunca imaginei que apareça um jogo grande do Lutz Novo filme da DC Procura na Força do Mestre Padeiro Você vai atacar outros lagartistas ou vai confederar? Melhor é confederar, né? Homem e lagarto brigando entre si É meio sem sentido, eu acho Tanta coisa para acontecer Me disse que alguém conseguiu bater nos homensfera Não Ah, então que alvo que deu coordenação de guerra perdido? Ah, os homensfera lá Ou o Luthor Harkon O Luthor Harkon está ali ainda, safado O Bilbali tem muralha O problema é conseguir defender de tudo que está vindo aí O Luthor Harkon O Luthor Harkon vem vindo pra cá O Luthor Harkon vem vindo pra cá O Luthor Harkon estiver aí perto da gente vai ser meio difícil ficar em paz Poucos irão entender o grande plano, pois é Na verdade eu falei que ia esperar e estou aqui tentando recrutar, mas esquece Eu acho que a Lu está jogando para os anões do Arrhenner, porque ela está falando muito a frase dos Dwarfs Será que um dia eu conseguirei construir um negócio aqui de Magrita? Ninguém pegou nem Torelira dele ainda Me pergunto se ele aceitaria paz e virasse meu vassalro Então, paciência Perto que eu dei essa cidade para esse maldito ainda Portelistor também acho que eu dei para ele O nosso vassalro aqui pode pegar essa cidade aqui de volta Teclas, eu sugiro que você... tem outro deserto aqui? Não aguento mais Caraca, o que eu fiz para receber tanta esfera em uma campanha? Fiquei mais de 10 horas batendo em uma esfera e não resolve nada Você jogando com os anões? Anões melhor que o Bretonni Com certeza, mas eu faço o que vocês pedem Então Bretonni ganhou a votação E era uma das ultimas facções que faltava jogar antes de renovar o ciclo É normal a Kalinda ser aliada de qual facção? De reis da tumba Nenhuma na lustra, exatamente Gravi em uma esfera até que você fale que a Bretonni é franga Então nunca, eles vão ficar apanhando para sempre Para isso tem a resolução automática do meu lado Um exército de elite não apanha para uma esfera de resolução automática Porque lutar contra eles eu não luto mais Vai lá Franz, eu confio em você mano Vai lá velho, boa sorte Seria estranha Skaven e Kalia sendo aliados? Eu acho que eu já vi esse cenário Seria estranha Kalia e Manfred aliados? É Não sei se tem a ver algo com a história dela Porque eu não sei, mas Só por ser vampiro e reis da tumba já seria estranho A linda pode ser amiguinha do Teclas? Pode ser Pode ser A linda pode ser amiguinha do Teclas? Libaras odeia vampiros? Hummm Faz sentido Eu sei que no textinho de introdução dela da campanha ela já fala que ela odeia Agora eu não sabia se tinha alguma coisa a ver com a história mesmo Além de ser um rei da tumba Dá o portão do Pegas para os cavaleiros de Tega Pode ser Pode ser Reis da tumba odeia vampiros? Sim Mesmo que se eles atacarem os reinos de Tega no portão tem certeza que eles vão perder Mas Do mesmo jeito que a fila odeia dragões em Tachi no Yusha Eu não sei Deve ser um anime né? Não sei que anime esse Vamos lá Vê aqui que os homensferas estão aprontando amiguinhos Bom Eu tenho agora a certeza que não é do meu mod esse negócio de eles recrutarem na cidade do mar né? Não é possível Será que assistiu o Fate e deixou eles fazerem isso? Porque é ridículo Vem atacar a Lucine, confia que você vai ganhar Se ele não acabar o turno em um... O meu sopimento em um turno né? De nomes eu sou horrível, se quiserem podem mudar a vontade se não aparecerão nomes de lagarto De boa velho Confie na sua capacidade Heráltica de Bretonha Rei Leoncur governa Bretonha O seu símbolo é o escudo de Kuhune Beleza Exército? Exército pronto Acho que está na hora da gente ir lá ajudar agora os... A galerinha lá de cima né? 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 O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou descer aqui e atacar essa domicífera Só que eu acho que não daria muito certo Porque não tem como eu desembarcar para atacar ele Quantos turnos eu aguento aqui? Um turno Então vamos chegar perto Em marcha Aí no próximo turno se ele não atacar A gente vai atacar ele Duas vezes Vou melhorar a guarnição aqui Já que está sendo atacado toda hora Porque alguma hora eu vou acabar perdendo essas batalhas Eu vou até deixar essas camponeses Lá em Pregs Cave Vamos lá Vai lá para Casavar Divirta-se Vai matar uns ratos lá E a Isabelle Fidelguinha Eu vou deixar ela aqui em Bilbali Que é uma cidade vulnerável Eu vou deixar ela também Tá, acho que Tudo certo Já vou mexer em todo mundo Só essa Um negócio de suplemento que é ridículo mesmo Passarei esses selvos da floresta Eles estão longe pra caramba de mim Porque na galera Resistou eles muito cedo Eles ficaram com muita raiva dos vampiros por chamar eles Os homensfera estão lá no barquinho sem fazer nada O chifrudo olha para o chifrudo Dá aquela piscada e vamos fechar Recrutamento em massa em alto mar Caramba, os caras ficam mesmo E aí Eu imaginei a mina do vídeo desse aí E aí vamos fechar Com dois chifrão na testa Um babando de raiva Igual o homensfera fica Toda peluda E aí vamos fechar no idioma dos homensfera Eu imaginei tudo isso Minha mente é problemática Falou Dorgado Boa noite Valeu por ter participado E aí E aí E aí E aí Acho que ele tá indo bater em Cara que Ziflin Com dois chifrin Mas meus aliados também Sabem a método de recuar Para o outro lado da ilha Zauardo Meu Deus Deve ter sido ruim A minha mente vai em lugares muito obscuros Caraca, Codidactílios 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 Herói 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 Queria gritar, mas não posso Zé que faz a dancinha do Ricardo Milos Brincadeira, não vou fazer não Tô brincando, tô brincando, tô brincando Desculpa, brincadeira, pegadinha Vai se tratar, Zang Não tem tratamento pra besteirova Falou, Michael Valeu por ter participado E aparentemente a minha internet Agora está horrível Do nada Eu não sei se eu conseguiria ficar até meia noite Porque está vermelhinho o negócio do OBS Então vai começar a travar a live Algo de errado não está certo É, gente, acho que não vou conseguir ficar até meia noite não A internet ficou horrível de repente Queria muito, mas já perdi 1% de quadros aqui e estava em 0.1%, então não está normal Só resta 5 ou 5 escolhidos Então, porque do nada começou a piorar a internet Tá, ficou amarelinho, verdinho Voltou, 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 tudo certo, gente, estamos de volta, desculpa aí Sei lá porque até acabou Mas agora parou O bagulho é muito louco Do nada fica ruim Se não piorar de novo, está ótimo, não está em verdinho ainda, tudo certo Essa semana inteira aí foi uma luta essa internet Sei lá o que os caras estavam fazendo Mas aí que vou ter que vazar Me desculpa, amanhã você vai me dar parabéns Pô, velho Pô, mano Mas tá bom, vai lá, mano Quando chegar a meia noite você vai sentir alguém puxando no seu ouvido enquanto estiver dormindo Vai ser eu falando Parabéns Por que o Moisés está machucado, velho? Ninguém está com essa cidade Mas tá bom, vamos lutar aqui, gente Grooke, coletor de sangue Vamos ver se é coletor mesmo Enfim, sei lá Caraca, em um turno Mano, vocês tem noção do que aconteceu aqui? Para quem está assistindo a minha campanha do Alifanar Lembra que eu demorei seis turnos para construir uma torre Se eu fosse construir Os caras em um turno Sete torres E um arite, né Dois arites Sete, dois e um arite Em um turno Esse cara é sinistro, velho Não tem outra explicação, não Então onde está o regimento renomado aqui de vocês? Esconderam aqui, ok Dois arqueiros nesse portão aqui Dois arqueiros nesse portão aqui Sem modos caramuça Um fidalguinho aqui no portão Dois cultistas de mana aqui Para defender dessas torres Dois daquele lado lá Para defender dessas torres Dois daquele lado lá Dois daquele lado lá Para defender dessas Põe vocês aqui Um grupo aqui O outro aqui atrás Como o regimento renomado deles está desse lado aqui Eu tenho quase certeza que eles vão atacar mais forte daqui Vamos deixar o paladino aqui também Coloca aqui porque talvez eles usem Tem uma torre vazia ali também Não sei se eles vão acabar usando ela Mas tem que deixar um lanceiro aqui Apóstolo nos portões Se precisar a gente vai ter que correr lá Fica aqui também você Espero que dê certo Deixa eu deixar os comentários antes Se você vai morrer Você pergunta quem é Eu falo, o tube contínuo Não esquece que esse cultista tem uma habilidade De unidade Sim, é essa aqui Só que só serve para fazer os inimigos Perder velocidade e vigor Não ataca palha tanto eles Minha torre daqui também não é muito forte Porque... Não está muito reforçada a cidade Na real destrói o ariate aqui Se eles não conseguirem o ariate Me ajuda mais Meu, eles não fizeram só uma torre E... Eu falei 7 torres e 2 ariates Tem mais 4 ariates aqui Cara que ridículo Parece até piada né Parece até piada né De muito mau gusto inclusive Tira nos minotauros aqui Tira nos minotauros aqui E ainda tem um Saigor lá atrás hein Atira no Saigor porque a gente não vai derrubar as torres com essas torres fracas Não tem gente suficiente para proteger 2 portões As homensferas são os melhores construtores do mundo velho Eu jogando com os Elphos Nobres Não consegui construir 1 torre E os caras conseguirem construir todas Esse ariate está mais perto Ataca ele Rebanho de piqueza aparentemente é uma ameaça intensa Para os meus cultistas né Sei lá por que Os caras já quebraram o portão também? Parece até piada meus amigos Já quebraram aqui também Eu perdi a batalhante Ah cara o Tancreda Eu não coloquei em lugar nenhum Vai defender esse portão aqui Eu perdi esse aqui velho Tem o que fazer Os caras conseguem construir todas as armas de cerco em 1 segundo velho Deixa eu botar a escada dos meus arqueiros aqui também Desce aí velho Meus arqueiros aqui correram Os minotauros aqui já estão empurrando minhas unidades para trás Acabou Acabou Perdi a cidade Mais uma vez Uma esfera me enchendo a paciência Como é que os caras podem ser tão roubados velho? Não tem como se defender quando o cara tem muita arma de cerco Os homensferas são melhores dos arquitetos com anões, com os elfos nobres É realmente incrível Uma facção que pararam de dar valor para eles pela inteligência e os caras fizeram faculdade Para todos os engenheiros Como é que os concursistas de manã estão apanhando para essa infantaria aqui? Piada comigo Acabou já, acelera Eu sinceramente não estou a fim de ficar me matando à toa não Os caras recrutam no mar, constroem torre em um turno, há centenas É incrível, rouba mais que está pouco Roubando até eu chamar outra facção de franga, meu velho Não tem como não Olha a Tancreda Quero saber que atributo que os caras tem para construir tudo isso de torre em um turno Nunca vi isso, velho Quase derrotei o Sr. Drizzy Quase derrotei o Sr. Drizzy Mano a mano Estou quase, na real Estou capaz de destruir ainda Esse gostinho eu quero ter Vai lá Tancreda Vê se consegue Chuta esse touro longe Aí correu né velho Só estresse Minha esfera só estresse Inabaláveis Por que vocês não correrem, esses inabaláveis? São Inabaláveis e perderam para uma infantaria nível 1, velho Como assim? Ai ai Socorro anões Então agora eu não entendo por que o abertório não tem escudeiros na infantaria na guarnição nível máximo Devastou Acredito que esses sejam os dois últimos exércitos da facção Espera Tira o caos e coloca eles no lugar do mal Pois é, o caos estava sofrendo, mas uma esfera aqui sozinha Eita, mas só rebelião, 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 rebelião A minha renda de repente caiu tudo Minha renda estava a 3 mil Minha renda estava a 3 mil De repente caiu tudo Eu vou gastar 80% de movimento só para atacar esse cara A senhora o deseja Nunca Para o leão Ainda são médicos na arte do escapismo Tem que ressaltar essa qualidade da facção aí Bom gente Mas eu vou encerrar essa Essa parte do Ball Remote por aqui Outro dia a gente continua essa Briga com os homens fera Já deu bastante tempo de live até E aí E aí Tchau